Bem, muitos se falam de cartões America Express Platinum e America Express Gold Card, né? E nós estamos falando pelo Santander. Como vocês sabem, o Santander lançou aí os melhores cartões da America Express no Brasil, foi o primeiro a trazer o America Express Centurion de metal, né? Para o segmento Select do banco, cartões supremo da America Express. E é sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem com o nosso grupo. Bem, gente, como vocês sabem, o Santander lançou, né, há mais de um ano aí, os cartões América Express, e está muito morno ainda, né, os cartões Santander, muita gente quer o cartão América Express, muita gente quer o cartão Gold Card, e acaba não conseguindo, né, de alguma forma não consegue ter o cartão por várias informações que o banco tem sobre o cliente, através de dados, modelagem de informações, através do score, através do rating, através de informações de mercado. E aí o Santander, ele está com uma campanha muito forte digital, onde o cliente pode abrir uma conta e solicitar o cartão América Express. Eu vou, inclusive, deixar o link para vocês aqui. Mas aí nós temos dois cartões que você pode solicitar justamente na hora de abrir uma conta do Santander e tentar pedir o cartão. Já os clientes que são clientes que foram negados, tem que ir tentando a solicitação do cartão. Já os clientes novos que não têm conta e gostariam de ter o cartão América Express e o Gold Card, pode fazer isso pelo link, e muitos membros do canal vêm sendo aprovados justamente por a campanha digital do Santander. E aí, o que você vai fazer? Escolher qual cartão primeiro que você quer. Vamos entender primeiro qual é o cartão Gold e qual é o cartão Platinum. Veja. O cartão América Express Gold Card Santander pontua 1,2 pontos no Membership Rewards esfera a cada dólar gasto. Pontos que nunca expiram. Descontos exclusivos em aluguéis de carro. Além de também ter aí o Lounge Bud, onde você pode cadastrar o cartão e poder usar as salas VIPs, porém os acessos são pagos. Os pontos do cartão Santander nunca expiram e ele pontua 1,2 no cartão Gold Card. O cartão é um cartão variante Gold pela América Express, ele não é de metal, é um cartão comum, simples, porém bonito. Diferente desse que está na mesa aqui, que é um cartão América Express Gold Card, só estou colocando como referência, mas seria essa versão dourada do América Express pelo Santander. É um cartão bom? Bom, olha gente, a partir do momento que o cartão, os pontos nunca expiram, você tem mais tempo, então, para poder juntar os pontos, diferentemente daqueles cartões que te dão 12, 24, 36 meses para juntar os pontos. Então o que acontece é que, se caso você não junte os pontos em tempo hábil, os pontos começam a sumir da sua conta, você vai perdendo os pontos. E aí, no caso, para você manter os pontos, você tem que ir trocando ele aos programas de fidelidade, né? E lá no Esfera, junto ao Membership Rewards, você pode trocar ali pelos parceiros do América Express através do site e aplicativo Esfera Santander América Express, tá? Só para você ter uma ideia, os clientes da América Express, além de poder trocar para Latam, Azul, Smiles e Béria, pode trocar também para Fly Blue, Delta Sky Miles, Hilton Onors, Marriott Vonvoi, Singapur Airlines, são os parceiros do América Express no Brasil, pelo Santander. O cartão Gold tem todos esses benefícios para transferência, então acaba sendo um cartão interessante para você que gasta legal no cartão. Se for aprovado no Gold, depois pode tentar, depois de um tempo, solicitar o cartão Platino Car, tá? Então o Gold seria mais ou menos isso para vocês. Vamos no Platino, então. O Platino Car pontua 2,2 pontos no Membership Rewards Esfera. A cada dólar gasto, os pontos nunca expiram, acessos ilimitados a centenas salas VIPs espalhadas pelo mundo através do América Express Centurion Salas VIP. Também acesso a sala VIP da Delta, voando com a Delta e mostrando o cartão América Express de Platino Car. Além disso, dois acessos por ano aos lounges do Priority Pass ao redor do mundo inteiro e desconto em vantagens super exclusivas nos melhores hotéis junto ao cartão América Express de Platino Car. Também tem parceria com locação de veículos, tem parcerias com hotéis como o Hilton, né? Entre outros mais, você consegue ganhar status gold, também benefícios de viagem, upgrade em hotéis, você usando aí o cartão América Express de Platino Car de Santander. Como os pontos nunca expiram, acaba sendo interessante também esse cartão. O legal dele é a pontuação que é um pouco melhor que o gold, de 1,2 para 2,2 pontos, um ponto a mais que o gold. E os pontos também não expiram, e você também pode transferir para Latam, Azul, Smiles, Iberia, a Fly Blue, Delta Sky Miles, Hilton North, Marriott Bonvoy e Singapore Airlines, né? Então você teria essas condições aí de transferência com o seu cartão do Santander América Express junto ao Membership Ewards e Esfera. Bem, o cartão também é um cartão bem difícil de conseguir, né? Então muita gente queria ter o cartão América Express, acaba não conseguindo devido às dificuldades que o banco tem com o cartão, né? A renda mínima para o gold é de 8 mil reais, tá? A renda mínima para o cartão gold e a renda mínima para o cartão platinum é 20 mil reais, tá certo? Bem, o cartão platinum, ele sobressai perante aos benefícios de viagens. A anuidade do cartão é 12 parcelas de 120 e 83. A anuidade do gold é 12 de 45 e 83. O platinum, ele tem consigo aí o benefício das salas VIP que é mais interessante, que é todas as salas Centurion, você pode usar mostrando o cartão com acompanhante, as salas da Delta voando com a Delta mostrando o cartão e dois acessos por ano nas salas do Priority Pass com o cartão do Santander, tá? Então acaba sendo interessante você ter um cartão como esse. Logicamente que eu não aconselho ter apenas um cartão pela bandeira America Express, eu aconselho ter um cartão Visa, mas e uma terceira bandeira poderia sim ser o America Express, tá? Caso você tenha interesse de buscar esse cartão e queira abrir uma conta, vai ficar o link para você igual o Daniel está mostrando para vocês na abertura da conta, você vai clicar nesse link do canal, solicite aqui o cartão e abertura de conta America Express, nesse link do nosso blog tem todas as informações sobre o cartão, os benefícios e tudo mais e você vai pedir aqui a abertura da conta mais o cartão Santander. Eles vão entrar em contato com você e você fala eu quero o America Express Platinum Card. Se for possível, será o Platinum, se não for possível, será o Gold, tá? Então é uma possibilidade de você ter o cartão America Express. De novo, eu não aconselho ter apenas o cartão America Express e sim outras bandeiras juntos, tá? Para evitar problemas de na hora de viajar, não passar o cartão e tal. Então é interessante ter uma bandeira Visa, um Mastercard e um cartão America Express caso queira ter uma terceira bandeira, tá certo? Tá aí para vocês uma análise dos cartões Santander pelo nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Não existe ainda um programa de fidelidade para isenção de anuidade dos cartões, portanto a anuidade será essa, 12 de 120,83 para o Platinum e 12 de 45,83 para o Gold. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos abraço então. Flávio dos Santos, um grande abraço, Marina Silva, um grande abraço, Maria Alzenir, minha linda, um grande abraço, Patrícia Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Tchau. Tchau.